Diante de todos os meus planejamentos, chegou a hora do último Clash Eita, esse tem o design mais qualquer coisa, até porque isso parece limão, mas é maçã Clash do vapor espiral 9, esse daqui é maçã golden, capim, limão e hortelã, sério, o primeiro foi muito ruim, o segundo foi até que bom, vamos ver esse terceiro, deixa o seu like, eita quanta espuma, olha quanta espuma, é uma banha lata Líquido meio amarelinho E muita espuma, olha quanta espuma, daqui a pouco eu vou no bar e falo, garçom me vê um refrigerante, mas sem o colarinho Bom Eu odeio me repetir, mas olha a quantidade de gás Gente, é o melhor de todos Ele é ácido, ele é leve, ele é potente E nem tem o cheiro ruim Gente, ele é muito bom O primeiro era uma merda O segundo, bom, mas esse daqui Se você vai comprar só um deles, compre o de maçã golden, capim, limão e hortelã, é da latinha verde Gente, esse é bom Nossa Não pensei que eu diria isso de algum deles, mas Isso é bom Muito bom Então, uma gueta surpresa Três refrigerantes do Clashed Os outros já foram ao ar antes desse Tá aqui a minha impressão sobre os três Esse é o somelê de refrigerante E eu se fosse você, não perderia os próximos refrigerantes Porque vai ter bastante luta por aí Olha, até o cheiro é bom O que aconteceu aqui, Heide Obrigado por assistir esse vídeo Deixe o seu comentário E também aquele like Assine o canal para saber o que estamos fazendo E temos a nossa comunidade também no Discord Se você achar que merecemos Ajude através do Pix Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando Até mais, amor e paz Obrigado Obrigado Obrigado